A minha dica vai sobre alimentação infantil, um papo direto com os pais e mães de hoje em dia. Hoje é muito difícil a gente conseguir qualificar uma dieta para os seus filhos, mas mais do que isso, o que manda na evolução da sua criança é como você adota, como você se comporta frente à alimentação. Você é daqueles pais que procura alimentos rápidos, como macarrão instantâneo, aqueles nuggets, salsichas. Esse tipo de alimentação é péssimo e por isso a gente não usa nem na alimentação de adultos, mas muitas vezes com pouco tempo da rotina diária é uma escolha do cardápio de crianças. Além de ser uma péssima alimentação por conta de quantidades excessivas de sódio, quantidade excessiva de gordura, de carboidratos de alto pico, de índices glicêmicos, a escolha é péssima porque também não agrega nenhum tipo de vitamina e mineral. Por isso, muito cuidado na escolha da alimentação dos seus filhos. Procure variar cores e sabores. Quanto mais jovem a criança, deixe ela ter a experiência de degustar, sentir a textura. Isso faz parte da infância, isso faz parte do crescimento. Então, muito cuidado na alimentação do seu filho. Procure um pouco mais cores para colocar no cardápio e procure um pouco mais sobre como colaborar com a evolução do seu filho, tendo uma alimentação saudável. Fica aqui a dica, curte, compartilha e siga o nosso canal.